E aí galera do YouTube, a Spanx aqui mais uma vez pra vocês, dessa vez trazendo um vídeo falando um pouco sobre Call of Duty Black Ops 3. Nesse vídeo eu vou trazer um pouco da minha opinião pra vocês sobre o jogo, sobre o multiplayer, campanha e o modo Zombies. Então galera, recentemente eu tava navegando pelo Steam e vi um pacote inicial do jogo, que é o Call of Duty Multiplayer Starter Pack, que eu paguei 30 reais no Steam, acho que na data de lançamento que eu vi ele eu já peguei. Como o nome já diz, a versão Starter Pack do multiplayer é uma versão extremamente básica do jogo. Você tá limitado somente ao modo multiplayer e mesmo sendo só o modo multiplayer ainda é extremamente limitado. Você não vai ter acesso ao modo Zombies, à campanha, a jogos multiplayer customizados, a dar prestígio na arma ou no seu personagem, ferramentas modificadas, servidores não ranqueados e habilidade pra poder jogar Dead Ops Arcade 2. Basicamente você só pode jogar em servidores oficiais até o nível 55. Chegou no nível 55, que normalmente teria a opção pra dar prestígio, zerar o nível e ir até os 55 novamente, você trava, você não pode mais jogar o modo multiplayer. Pra continuar jogando você é obrigado a comprar a versão completa do jogo. Que na loja da Steam ela vai ter 30 reais de desconto, que é o que você pagou pelo Starter Pack. Ou seja, hoje em dia ela tá 130 reais e você vai pagar 100. Eu paguei 50 reais na versão completa do jogo, depois de ter comprado o Starter Pack. Seria 80 sem os 30 reais de desconto. Por que eu paguei menos do que o valor normal? Porque eu peguei uma promoção que ele tava por 50 reais pra mim, no caso, ou pra qualquer outra pessoa que tenha comprado o Starter Pack. Mas aí vem a grande questão, galera. Compensa comprar esse Starter Pack? Falando na plataforma PC, no que a gente sabe hoje em dia, no dia 1º de março de 2016. Os servidores oficiais do Call of Duty Black Ops 3 estão horríveis, detestáveis. Você passa raiva com um ping extremamente alto, conexões caindo constantemente. Além de estar extremamente difícil pra você achar uma partida. Você só acha a partida de Team Deathmatch. Eu já passei horas procurando partida de Free For All, Gun Game, Q Conformat. E não acha partida. Só acha partida de Team Deathmatch, com ping extremamente alto, todos reclamando. Muito lag, muito pullback lag. E parece que a Treyarch lança atualização pra piorar o desempenho dos jogos. Quando eu comprei e joguei, tava ótimo, rodando a 60 frames, com tudo na qualidade mais alta possível. Só que eles lançaram uma atualização de, se eu não me engano, 3GB. Fiz essa atualização. Agora o jogo tá com constantes quedas de FPS. Não só em momentos de explosões ou momentos que realmente exigem do processador gráfico. Às vezes você tá só correndo, você dá um pull, cai pra 30, 25 frames e volta pra 60. São engasgadas que realmente atrapalham na jogabilidade. E não é só no meu PC. Eu já perguntei pra amigos que jogam comigo. Acontece isso com todo mundo. Eu acho que todos nós já sabemos que Call of Duty nunca mais vai ser como era na época do Black Ops 1 e do MW3. Ou seja, ele nunca mais vai ser bom como ele era. O jogo em si não tá tão ruim quanto todo mundo tá reclamando. A maioria das pessoas estão só hateando porque a maioria fazem isso mesmo. O jogo está de longe pior que o Black Ops 1 e 2. Mas mesmo assim ainda consegue tirar algumas horas de diversão pra mim, no meu caso. Se você quer só testar o jogo como eu fiz, sugiro vocês comprar o Multiplayer Starter Pack, jogarem, irem até o nível 55 e se jogarem necessário, se quiserem mais o jogo, comprem a versão completa. Eu sempre gostei bastante da franquia Call of Duty, mas é com pesar no coração que eu falo que eu não recomendaria este jogo. Pelo menos não nas condições atuais, com servidores horríveis, pets que só estão piorando o jogo. Quem sabe no futuro próximo a Treyarch lança uma nova atualização e resolve todos esses problemas. Tanto a versão completa quanto o Multiplayer Starter Pack estão dublados totalmente em português. A princípio eu não ia gravar esse vídeo porque o Multiplayer Starter Pack ia sair da loja da Steam no dia 29 de fevereiro. Mas querendo ou não, esse Multiplayer Starter Pack fez um baita de um sucesso e eles resolveram deixar por mais uma semana. Eu não duvido nada que no final dessa semana eles vão adiar mais ainda pra poder tirar o item da loja. Então resumindo tudo, se você é fã do Call of Duty, eu sugiro vocês comprarem pelo menos o Starter Pack pra poder jogarem. Se não gostarem, não comprem a versão completa. Se gostarem, comprem a versão completa e aí você fura tudo do jogo. Mas se você quer um FPS mais sério, mais competitivo, eu sugiro vocês irem pra um Counter-Strike Global Offensive ou um Battlefield 4. Porque eu acho que todo mundo sabe que Call of Duty é um FPS extremamente arcade. Mas então galera, foi isso o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, se inscrevam no canal, deixem seu comentário aqui. Comentário sobre o vídeo e o que sobre vocês acharam do Black Ops 3. Valeu galera, falou, até o próximo.